Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal, eu queria fazer esse agradecimento a essas pessoas e ler alguns comentários que os inscritos deixam para a senhora. Eu não consigo ler todos, né, é muitos comentários, né, até eu peço desculpa a vocês, né, que às vezes tem gente que diz, ah, você não está lendo os comentários, é impossível ler desse tanto de comentários, né, quando é 10, 20, 30, 40, a gente consegue, né, quando passa de mil, dois mil comentários, aí eu tenho como não ler, não, é impossível, né, a gente deixa a desejar nessa parte aí, não tem como acompanhar não os comentários não, é muitos comentários. É, eu queria mandar um, é, dar um recado para a dona Rita, né, de Estela, São Paulo, ela mandou falar para a dona Rita que ama a senhora, é uma inscrita do canal. Ah, eu também liando com todo o meu coração. E agora vem surpresa, tratamento dos dentes pagos, certo? Essa outra pessoa não quer ser identificada que pagou a outra parte, certo? No outro vídeo eu falei da outra pessoa que pagou uma parte e eu não posso falar o nome dessa pessoa, certo? É, é, é uma pessoa que gostou demais da sua alegria, apesar das circunstâncias, certo? Mas a alegria, pode falar, Alves. Se a pessoa está triste hoje, mas a gente tem que ficar triste, tem que ficar alegre, porque se o cara for se afundar só na tristeza, aí é que desanda mesmo. Então, diante das circunstâncias, o caba tem que botar o coração em Deus e a alegria continuar, que se hoje é ruim, mas o caba com fé em Deus, amanhã poderia ser melhor. Então, é nisso que eu me agarro, eu tenho que achar graça, eu só não gosto muito de dançar, mas se eu acho graça, eu canto. E agora tem um banheiro para cantar, de batalha. Ah, mas agora eu vou cantar, porque tem um banheiro, a caixa vai ter um chuveiro, ô meu Deus, foi uma banheira de chuveiro, eu convido todos vocês para a gente tomar banheiro no meu banheiro, no meu banheiro, que eu não tinha nenhum, mas agora eu tenho, graças a Deus, né? Ficou legal e lá, e muito obrigada, muito obrigada. Eu queria também agradecer a Neide, Neide que mandou um presente para a senhora, ela mandou cem reais, a senhora compra o que a senhora quiser, eu vou entregar os cem reais em mão a ela, Neide, que ela compra o gosto dela, né? Muito obrigada, Neide, que Deus te abençoe e multiplique o seu bolso, a sua família, a sua casa, que Deus derram muitas as bênçãos diante de todos vocês. Eu não tenho palavra para agradecer a vocês, não. E outra, vem mais surpresa aí? Você vai matar do coração. Quer a velha mais bonita? Hã? Vê que ela tiver, tá bom. Mas quer a velha mais bonita? É, eu achei bonita, vê que ela tiver. Vê que ela tiver. Então a senhora acaba de ganhar também um dia de princesa no salão de beleza, puro charme da nossa amiga Ivone. Ai, meu Deus. Dia 22 de dezembro, dia 22 de dezembro, às 8 horas da manhã, na Cachichola. Ai, que perigo. Hã? Muito obrigada. Ai, meu Deus do céu. A mesma pessoa que deu a metade do tratamento de dente seu, pagou também o salão para você. Ai, meu Deus. A senhora merece. Muito obrigada, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, minha filha. E outra? É... Tem mais coisa aqui, viu? Tem mais coisa aqui. 8, 8, 19, é? Uhum. Meu Deus. É muita coisa mesmo, né? É mais que eu também lê. E outra? É... Eu vou ler esse textinho aqui que a mulher de São Paulo mandou, certo? Lê para a senhora, né? Certo. É, Clebson, lá na Dona Rita, são três quartos, né? Pergunte se ela quer cama de casal no quarto dela, beliche nos outros quartos. Podia por duas belichas, duas belichas em cada quarto. E agora? Duas belichas em cada quarto. Quando os filhos estiverem lá, teria cama para todos dormir. Ou se ela quer de outro jeito. Pergunte a ela. Eu vou responder. Vou responder, de boa. Porque a senhora quiser me dar, para mim está bom. Pode ser uma beliche, pode ser um colchãozinho, né? As camas de porta e tudo, não tem mais. Não tem como entrar a copa, pode botar um colchão, que não tem nenhum problema. Já está tudo com porta, com janela, vai ter vídeo, né? O que a senhora doar está bom demais. Gente, tem umas caminhas, vem aí. Bota também, está tudo descascando. Não existe nada, né, Dona Rita? Não, meu filho. O que vem é de... É de bom coração. Recebo com todo meu coração, porque eu acho que é o mais que eu posso ganhar. É o mais que eu mereço. É de tudo isso. Tudo isso já tem sido um sonho. Eu já tenho ganhado muita coisa, graças a Deus, em tão pouco tempo. Glória a Deus. Eu entrego direto todos a Deus, porque isso é muito insignificante para mim. Eu nunca imaginei que eu poderia ganhar isso aí. E se eu ganhar um colchãozinho, pode ser de solteiro. Para mim, já está de bom tamanho, sabia? É muito bom. Então, a senhora aceita o que ela propôs aqui? Aceito qualquer coisa. Qualquer coisa está de bom tamanho. Então, está aí, né? Foi uma pergunta que ela mandou fazer, para todo mundo saber que foi o gosto da senhora. Não foi o gosto meu, não foi o gosto dela, não foi o gosto de ninguém. Foi o gosto da senhora. Pode ser um colchãozinho dessa finurinha aqui. Eu agradeço do mesmo jeito um colchãozinho desse tamanho. Está certo? E as cores da casa? Já sonhou com as cores da casa? As cores da casa é o seguinte, é isso aí. Você tem seu canal, você tem sua cor. Então, fica por conta do canal, a cor da casa. E é? Para mim, está bonifico. Vai me dar essa responsabilidade? Vou sim. De escolher essas cores? Sim, vou sim. Vou sim. Eu não quero ir nada contra. Não quero ir nada contra. Não quero ir nada contra, porque fizer, está muito perfeito. E se eu tiver um mau gosto? Não, tem não. Mais do que esse daqui não tem. Tem não, tem não, tem não. Mais do que esse daqui não tem não. Eu deixo para você decidir. Deixa meu critério. Deixo, deixo sim. Depois eu vou caprichar as cores da sua casa, eu vou desenhar elas, sabe quais são as cores? Com a cor da sua alegria. Eu não vou dizer agora, mas eu vou tentar colocar as cores do seu sorriso, a cor da sua felicidade, a cor da sua alegria dentro da sua casa. Está bom, está bom. Está bom, eu já estou... Vou tentar caprichar. Está bom. Eu deixo no seu que quero. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão colaborando com a gente, que estão ajudando a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos. É show, papai. Deus ilumine cada um de vocês. Com muita paz, muita saúde. Quer falar, Marcelo? Não, o que é a verdade é ser todo mundo, né? Mulher de São Paulo, que é a onda de figuras, gente boa, gente tranquila. Ajuda, a gente tem ajudado nós. E parece um sonho isso. Um beijo para a senhora, um abraço. Muito forte. A senhora merece. Nosso carinho, nosso respeito. Comente, que eu agradecer. Obrigado de vocês. A você também, que é uma figura de... Obrigado. De Deus. De Deus, é. Agradecer também todos os inscritos do canal Eromer aqui. Do canal Eromer aqui. Tem ajudado nós. Tem ajuda aí, estão ajudando. Graças a Deus. Parece um sonho na vida da gente. Foi tanto sofrimento. A gente hoje não tem força nem para fazer mais do que a gente fazia mais. Mas agora? Também não tem mais força não. Você estava cansado. Eu sei que você... Você quer dar um de gama assim... Estou cansado. Imagina. Cansado hoje. Mas o negócio não aguento não. Aguento sim. É, guerreira, né? Aguento sim. É, guerreira pode ser, mas... Aguento sim. O sofrimento, a idade nossa não... É verdade. Mas Deus é grande. Um sofrimento honesto hoje. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Graças a Deus. E as pessoas também que nos ajudam a nós. Vai agradecer no pessoal, que eu vou aqui no carro pegar... Pegar um presente que a dona Terezinha mandou. Olha, é o seguinte, é assim. A pessoa luta. A luta nunca acaba. E cada dia, Deus dá força a gente. Para a gente continuar. Hoje a gente está fraco. Amanhã, Deus contribui com que a gente amanheça mais forte. E por aí vai. E a luta não acaba, não. A luta nunca acaba. Melhora. Que nem melhorou. Muito. Isso tudo que eu estou vivendo hoje. Eu nunca esperancei na minha vida. Eu nunca sonhei tão alto. Porque é um sonho muito alto. E eu nunca pude sonhar desse tamanhão. Meu sonho sempre foi muito mais pequeno. Mas tudo isso que eu estou vivendo é um sonho. É um sonho muito grande. Porque vocês estão realizando ele. E eu agradeço todo o meu coração. A todos vocês. E Deus abençoe todos vocês. Oh meu Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todas as bênçãos. Todas as famílias do canal Reformatinho. E que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe de todo o mal, de todo o perigo. Oh meu Deus. E Deus multiplique tudo o que vocês fazem. Por mim e por toda essa gente. Que não é pouca gente que eu acompanho aí. Os meninos abram aí. Eu não sei não. Mas os meninos sabem. E eu acompanho aí. Deixa muita família feliz. E isso eu acho que só o amor de Deus. Do coração de cada um de vocês. Muito obrigada. E uma boa tarde, igreja. Deus te abençoe. Olha. Muito obrigada. Dona Terezinha mandou. Aqui está todo o relatório das sandálias. Está a nota das sandálias que foram compradas. A senhora vai ver. Para todo mundo. Sandálias. Sandálias. Vai pegando aí, seu Zé. Sandálias. Para a família toda aí. Bota para quem precisa. Muito obrigada. Olha aí. Tamanho de rinhar aí. Pézinho de trama de rinhar aí. Agora se eu dói. Dá para botar o supermercado. Aí você vai. Não. É um filho. Os outros netos que vêm aqui. É treze netos que eu tenho. Está tudo aí. Treze. Tudo aí. Tem uma sandálias para o seu Zé. Aqui está, meu irmão. Quarenta e três e quatro. Qual o pé, meu irmão? Agradeço aí, Dona Terezinha. De coração, Dona Terezinha. A senhora é linda. Maravilhosa. Um beijo. Um abraço para a senhora. Bem forte. O coração da senhora. Toda a família da senhora. E todo mundo do Canal Reforma aqui. do Leste São Paulo. Todos. Dona Terezinha. Deixa eu pedir uma aqui. Dona Terezinha. Dona Terezinha, muito obrigado. Eu tenho treze netos. E eu vou dar um palo de sandálias a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Vou tirar o meu, né? Claro, né? Vou tirar o meu, né? Tirar o meu, né? E vou distribuir para meus netos tudo. Até para rinhar ver o chão de rinhar. Olha, rinhar dançando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. É show, papai. É show, papai. E aí? E aí?